Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo ao contrário daquele que eu postei falando oito coisas que eu gosto de morar no Japão. Hoje eu listei pra vocês, aqui na minha agendinha, oito coisas das quais eu não gosto de morar no Japão. Algumas dessas coisas até me fazem triste, então eu decidi compartilhar com vocês, porque eu acho que do mesmo jeito que eu mostrei os pontos positivos, eu também quero mostrar os pontos que eu acho que não é muito positivo. E lembrando, mais uma vez, que esse vídeo é baseado nas minhas experiências, nas coisas que eu vivi e nas coisas que eu acho que não é bom, porque talvez você vai ouvir isso e vai pensar ah, tô nem aí pra isso, isso não ia me afetar, mas me afeta e eu considero como um ponto negativo. Então, quero compartilhar com vocês pra te ajudar a ter um parâmetro de comparação. O primeiro ponto que eu listei, que eu não gosto do Japão, é o trabalho na fábrica. O trabalho na fábrica é um trabalho extremamente repetitivo, exaustivo, robótico. A linha de produção é um lugar, assim, muito tenso. Você trabalha sem parar, você faz as coisas repetidas vezes, assim, em segundos, sabe? Às vezes você faz movimentos a cada cinco segundos, a cada dez segundos, depende o tempo da linha. Então, realmente, é um trabalho que exige muito de você. Você trabalha muitas horas por dia e, realmente, é um ponto, assim, que eu não gosto. Não gosto mesmo do trabalho na fábrica. O segundo ponto, que é um ponto negativo pra mim, é que o Japão é muito longe do Brasil, né, gente? Nossa, a gente trabalha ali com um monte de filipino e é só quatro horas de voo pra eles irem pra casa deles, pra eles irem pras Filipinas e eu penso, ai, por que que o Brasil não pode ser perto assim, né? Por que que não podia ser só quatro horas de voo? Não que eu me importe com o tempo do voo, eu não tenho problema nenhum, eu adoro andar de avião. Mas a questão de que você perde muito tempo pra ir, perde muito tempo pra voltar. Então, se você, tipo, vai ficar um mês no Brasil, você já perde quatro dias. É dois pra ir, dois pra voltar, né? Então, assim, esse é um ponto negativo, né? Que é muito longe do Brasil, até por isso que vocês encontram pessoas no Japão que fazem muitos anos que não voltam pra passear no Brasil, porque é muito longe e daí a passagem acaba sendo bem cara, por ser longe. O terceiro ponto que eu listei, que pra mim é um ponto muito negativo, é o fato de que no Japão não tem férias. Não tem férias no Japão como tem no Brasil. Férias prescritas por lei. Trinta dias de férias, onde você pode avisar, olha, em julho eu vou agendar minhas férias. Isso não existe aqui no Japão. O que existe são, durante o ano tem três feriados que eles duram uma semana. Então, durante essa semana a gente não trabalha. Porém, quem é funcionário terceirizado, que é a realidade da grande maioria dos estrangeiros que estão na fábrica, não recebe também. Então, você não trabalha e você não recebe. Então, isso pra mim não é férias, porque férias que eu sei no Brasil, a gente tira férias e a gente recebe pelo mês das férias, né? Ninguém fica sem salário. E aqui no Japão não é assim, você não recebe. A menos que você seja, né, o que chamam de Shain, que é o funcionário efetivo da fábrica. Esse recebe. Mas a grande maioria dos estrangeiros não são funcionários efetivos da fábrica, são funcionários terceirizados e a gente não recebe. O que a gente tem também são direitos de dias de descanso remunerado, que é chamado de Yukyu. Então, quando você começa a trabalhar numa fábrica, durante seis meses você não ganha o seu Yukyu, tá? Passados seis meses, você ganha dez Yukyu, que são dez dias de descanso remunerado. A partir desses seis meses, depois que passar um ano, então você já tem um ano e meio nessa fábrica, você ganha mais onze Yukyu. Depois que passar mais um ano, você ganha mais doze e assim por diante. O problema é que dificilmente a fábrica deixa você tirar todos os seus Yukyu de uma vez só. Por exemplo, eu quero ir para o Brasil e eu tenho quinze Yukyu, né? Juntou um pouco desse ano, um pouco do ano passado. Aí você vai lá na fábrica e fala, ó, estou indo para o Brasil, vou ficar quinze dias porque eu tenho quinze Yukyu. Eles podem falar, não vamos te esperar voltar. Não podemos. Você vai ser mandado embora e vamos pôr outra pessoa no seu lugar. Então, não é igual no Brasil, que você agenda tuas férias e você vai tirar tuas férias. A empresa não vai te mandar embora porque você está saindo de férias. É teu direito ter essas férias. Aqui não é assim. O Yukyu, as pessoas acabam usando para quê? Pega um hoje para ir no consulado, pega outro na semana que vem para ir na imigração, pega outro tal dia porque vai no médico, pega outro tal dia porque levou o filho no médico, entendeu? Ai, hoje a criança não tem escola, eu preciso tirar um Yukyu. Então, é mais ou menos assim que as pessoas acabam usando o Yukyu. Então, na lei trabalhista do Japão, não tem férias prescritas por lei, sabe? Essas férias que a gente conhece no Brasil e que tem em vários outros países. Eu acompanho pessoas que moram em outros países também, pessoas da Europa. E tem férias igual no Brasil. Aqui no Japão, não tem. Então, esse é um ponto muito negativo para mim. Muito negativo mesmo. Eu gostaria muito de poder tirar as minhas férias e ir para o Brasil visitar a minha família. E eu não posso. Todas as vezes que a gente vai para o Brasil, você é dispensado do serviço, sabe? Você tem que voltar, arrumar outro serviço. Se a fábrica for muito legal, pode acontecer o caso de, não, você vai, a gente espera você voltar. Ou, de repente, está num período ali que não está tão corrido ali na fábrica e eles falam, não, tudo bem, a gente não vai contratar ninguém, não está precisando, dá para você ir, a gente espera você voltar. Acontece? Acontece também. Mas, não é uma coisa garantida, sabe? Não é uma coisa garantida que isso vai acontecer. Vai depender da boa vontade do empregador de esperar você voltar do Brasil. E não é uma coisa por lei. Eu vou tirar minhas férias e eu vou voltar e o meu trabalho está aqui. Não é assim. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito negativo. O quarto ponto que eu listei aqui, que é negativo, é que o Japão passa muitos meses no frio. Muitos meses. Gente, eu sou uma pessoa que eu gosto do inverno. Eu gosto, eu acho que as paisagens do inverno, elas são lindas. Eu amo a neve. Nossa, a primeira vez no ano que a neve aparece, eu fico assim que eu não me aguento. Eu saio pulando e olha que eu já vi a neve várias vezes. Porque eu realmente acho linda, eu acho deslumbrante. Nossa, é maravilhoso. Só que, gente, o Japão passa muitos meses no frio. É muitos meses. É um frio que não acaba. É um frio que não tem fim, sabe? Chega tipo fevereiro, a gente tem esperança que o frio vai embora. Mas aí não vai, porque começa o vento. E assim, é uma coisa que te cansa. Você cansa de vestir tantas roupas de frio por tanto tempo. O sexto está sempre cheio, né? Porque roupa de frio tem volume. Eu vejo isso como um ponto negativo, sabe? Se ficasse assim dois meses de inverno, Três até, estava bom. Mas não, gente. Olha, meio de setembro, final de setembro, já começa o frio. E vai assim até começo de abril, sabe? É muito tempo no frio. Muito tempo vestindo roupa de frio, vestindo roupa térmica. É duas calças. É uma calça térmica e a calça que você vai sair. Aí é uma blusa térmica, uma blusa de lã por cima e o casaco que você vai sair. Aí você sai com aquele casaco enorme. Aí você chega num lugar, aí tá super aquecido o lugar que você foi. Aí você tem que tirar aquele casaco. Aí, olha, gente. É uma coisa assim que vai te cansando, sabe? Vai te cansando. Você fala, ai, quando que vai acabar esse frio? Então, pelo fato de ser um longo período no frio, eu passei a ver isso como um ponto negativo, sabe? A mão, a pele da gente fica muito ressecada. O nariz, eu preciso passar remédio no nariz, porque o meu nariz ele resseca, porque ele chega a sangrar. Porque daí também por causa do frio, a gente passa muito tempo no ar-condicionado. O que ajuda é ressecar o nariz, né? Eu sei que tem modificadores pra colocar, pra melhorar o ambiente, eu sei, mas com o passar do tempo você vai se cansando, sabe? Você fala, mas pra que precisa de tanto frio por tanto tempo, sabe? Já chega de frio, já tá bom, já, já deu. O quinto ponto que eu considero negativo tem a ver um pouco com a questão da fábrica, né? Que foi o primeiro ponto que eu listei pra vocês. O quinto ponto eu marquei aqui muitas horas de trabalho. Isso é muito relativo, tá, gente? Vai de pessoa pra pessoa. Vocês podem até comentar, ah, acha ruim trabalhar demais? Então é só trabalhar de menos. Concordo também, é só trabalhar de menos. O problema é que quem trabalha de menos não ganha tanto assim, entendeu? Aqui no Japão, gente, você só consegue ganhar dinheiro a ponto de juntar, de mandar pro Brasil, de fazer seu pé de meia, se você fizer muitas horas extras. Muitas, 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 tá? Muitas, assim. É no mínimo duas horas por dia pra dar 40 horas no final do mês. No mínimo. Pra você conseguir juntar e mandar pro Brasil, tá? Se for pra você viver aqui no Japão, você pode viver de boa trabalhando oito horas por dia, sabe? Sossegado. Dá pra você viver. Agora, a maioria da realidade, né, dos estrangeiros, inclusive os brasileiros, vou falar aqui que é o que eu conheço mais, normalmente as pessoas vêm pro Japão com a intenção de juntar dinheiro, mandar pro Brasil, construir uma casa, comprar um terreno, sei lá, comprar um sítio. Às vezes, as pessoas mandam dinheiro pra estudar os filhos, né, pagar faculdade, ou até mesmo pra pagar os seus próprios estudos, né? Tem pessoa que vem, trabalha, junta dinheiro, volta pro Brasil, estuda, se forma. Então, gente, pra você conseguir sobrar a ponto de você mandar uma boa quantidade pro Brasil, você tem que trabalhar muitas horas. Muitas horas, sabe? Vai de sábado, tem gente que vai até de domingo. Eu mesma já fui de domingo, mas, assim, não foi o dia inteiro, mas a fábrica precisou, chamou e eu acabei indo. Esse é um ponto negativo, que eu sei que se eu quiser eu posso trabalhar menos, tá? Eu sei, é... Ah, não tá querendo trabalhar tanto, trabalhe menos. Eu sei, eu posso... Se eu quiser eu posso pegar um baito, né, que a gente chama de serviço temporário, normalmente o baito você trabalha seis horas por dia. Só que não vai suprir a necessidade de juntar o dinheiro e mandar para o Brasil. Se essa é a tua intenção, vir pro Japão, juntar dinheiro, fazer seu pé de meia, comprar casa... E se isso é aquilo, tenha consciência que o dinheiro, gente, não vai cair do céu. Não vai cair do céu, tá? Aqui no Japão não chove dinheiro. A chuva aqui é de água mesmo. Não é de dinheiro. As árvores, elas dão folhas. Elas não dão dinheiro, não. Não saem das árvores. Pra você conseguir juntar dinheiro e mandar pro Brasil pra fazer os seus sonhos, os quais você veio aqui buscar, né? Porque se você veio buscar algum sonho, você não tá aqui de passagem, você quer concretizar esse sonho. Você tem que trabalhar muitas horas por dia. Você tem que fazer bastante hora extra, senão o teu salário não rende. Eu vejo isso como um ponto negativo, partindo do fato de que leva a gente a um cansaço excessivo, sabe? A gente fica muito cansado, muito exausto, desanimado, sabe? Às vezes tem final de semana, você não quer sair, você não quer fazer nada, você tá muito cansado, você quer descansar mesmo. Porque além de trabalhar muitas horas, como eu listei pra vocês no ponto 1, né? Que é o serviço da fábrica, é um trabalho muito robótico, é um trabalho muito exaustivo. É um trabalho que você não para, é o dia inteiro ali, é o dia inteiro ali, é o dia inteiro ali, é o dia inteiro ali. E você vai dando dor no ombro, dor no pescoço, sabe? É muito exaustivo, então juntando a exaustão do serviço robótico com muitas horas trabalhadas, eu vejo isso como um ponto negativo. Embora seja necessário pra você alcançar os seus objetivos, eu vejo isso como um ponto negativo. O sexto ponto que eu listei pra vocês, que eu vejo como um ponto negativo, é que aqui no Japão a gente paga muitos impostos. Muitos impostos, muito desconto. Aí vocês podem até falar, ah, mas pelo menos no Japão você paga imposto e você vê o seu imposto sendo aplicado, tem asfalto de qualidade, tem isso, tem aquilo, blá 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 blá. Sim, eu entendo por esse lado, gente. Eu entendo que vocês vão falar, ah, no Brasil a gente também paga e não tem nada de qualidade, as ruas são esburacadas e não tem segurança e não tem qualidade de vida. Eu entendo isso. Só que é muito imposto, gente. Quando a gente pega o alerite, que a gente vê aquele canto de desconto. Aí você pensa, nossa, eu trabalhei quatro, cinco dias só pra pagar esses impostos, sabe? Tipo, é quase uma semana de serviço e ficou de imposto, que eu não recebi. É muito imposto. E conversando com pessoas, né, que já moraram aqui no Japão na década de 90, essas pessoas já me falaram que antigamente os estrangeiros não eram obrigados a pagar esse tanto de imposto que hoje é obrigado por lei. Hoje não tem choro nem vela. Você começou a trabalhar, você tem a tua renda, vai ser descontado os impostos de você. Então, antigamente, as pessoas não pagavam tantos impostos, o salário vinha mais livre. Era onde as pessoas também conseguiam mandar mais pro Brasil, né? Era muito comum a pessoa ficar um ano, dois apenas no Japão e construir casa, comprar sítio no Brasil. Porque não tinha tantos impostos, né? Tudo que ela trabalhava era praticamente o que ela ia receber. E hoje em dia não é isso que acontece, tá? E quanto mais você trabalha, quanto maior o teu salário, maior é o desconto que vai vir na tua folha. É proporcional, né? E tem um imposto também, que é um imposto residencial. Ele é cobrado pela prefeitura. Então, todo ano eles já mandam lá o boleto e você tem que pagar. E, gente, é uma cacetada. É uma cacetada, assim, ó, que te derruba, te capota, sabe? Te capota de tão caro que é esse imposto. Ele também é baseado no teu salário. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar de imposto. E ele vai de acordo com a cidade, tá? Dependendo do tamanho da cidade, da infraestrutura da cidade. Tem cidade que o imposto é mais caro, tem cidade que é mais barato. Uma coisa que serve até de alerta, né? Muitos brasileiros não sabem é que o imposto municipal não, tá? Imposto municipal você pagou e tá pago, tchau, um beijo, o dinheiro vai pro governo. Mas o imposto que é descontado ali no seu salário, do Shakai Hoken, que desconta todo mês, que é bastante. Quando você vai embora do Japão, você pode pedir o ressarcimento desse imposto. Não ressarce total, ele vai ressarcir uma parte, eles vão calcular. Mas o governo entende que se você não mora mais no Japão, você tem direito de ter parte desse imposto de volta pra você. Porque você não tá vivendo aqui pra usufruir da infraestrutura, né? Que foi construída com o dinheiro do teu imposto. Então você pode sim receber uma parte. Normalmente eles pagam os últimos cinco anos trabalhados. Então se você trabalhou 10, se você trabalhou 15, você perde o resto, tá? Normalmente eles vão pagar os últimos cinco anos. Então eles vão fazer uma média do tanto que era descontado do teu salário, do tanto que você pagou. E vão fazer um cálculo e te devolvem esse dinheiro. Muitos brasileiros não sabem que tem essa possibilidade, tá? Mas tem. Então você pergunta na prefeitura da sua cidade, tira a informação, porque você pode ressarcir parte desse imposto e da aposentadoria também, porque é recolhido a aposentadoria, né? Então se você não quer se aposentar, os anos que você trabalha aqui no Japão, eles se somam com os anos do Brasil. O Brasil e o Japão têm um acordo. Mas de repente você não quer, né? Você falta muito tempo, você não quer. Então quando você vai embora do Japão, você pode ressarcir também essa aposentadoria, esse desconto que descontava todo mês do seu olerite. Então eu vejo isso como um ponto negativo, né? Os altos descontos que vêm no nosso salário. Eu acho que por a gente ser estrangeiro, poderia ser um pouquinho mais brando, né? Já que a gente não vai ficar aqui e morar e usufruir de tudo que o país tem pro resto da vida como um japonês, né? O sétimo item que eu listei pra vocês, que eu acho que não é um item muito positivo, é o alto custo de vida. Embora no Japão você consiga, sim, viver bem, você pode morar num lugar bom, você pode ter um carro bom, você pode viajar. Embora você tenha, né, essa possibilidade, que muitas vezes no Brasil você trabalha, trabalha, trabalha e mal consegue ir pra praia, porque é caro o pedágio, é caro a gasolina, é caro o aluguel. Aqui no Japão você tem essa facilidade, embora você tenha que trabalhar muito também, né? Mas o Japão tem um alto custo de vida, sim, sabe? Fica muito apertado se só um da família trabalhar, por exemplo, se só o marido trabalhar. Fica muito apertado pra viver, porque tem um alto custo de vida, o aluguel não é barato. É claro que vocês podem até comentar aqui, ah, vai morar no prédio da prefeitura que sai barato. Sim, tem opções baratas, prédios da prefeitura. Claro também que você tem que ser aprovado, né? Não é qualquer pessoa que fala, eu quero morar no prédio da prefeitura que vai conseguir. Eles fazem uma triagem, eles vão analisar realmente qual o caso que tem prioridade pra morar ali. Mas num contexto geral, aluguel é caro, imposto do carro é caro, de dois em dois anos tem que pagar um imposto lá do carro, que ele também é bem caro. Tem gente até que fala, ah, mas não é tão caro se você pensar que é de dois em dois anos, né? Dividido por 48 meses. Mas assim, você não paga em vezes, você paga numa cacetada só, sabe? E é caro. Então, assim, no geral, o custo de vida no Japão dá pra você viver, dá pra você se manter, mas não é um custo de vida barato. É caro, sabe? Até por isso que eu falei pra vocês que pra você juntar, mandar pro Brasil, você tem que trabalhar muito, fazer muita hora extra. Porque se for pra você viver ali na média das oito horas de serviço, que é o Teide, né? Que se chama aqui no Japão. Não sobra muito, sabe? Você consegue viver, provavelmente não vai te faltar dinheiro, você consegue viver, mas não vai, assim, te sobrar, sabe? Pra você mandar pro Brasil e concretizar os sonhos que você veio no Japão buscar. Bom, o oitavo e último item que eu listei pra falar pra vocês que eu considero um ponto que não é muito positivo é a questão da saúde e das consultas médicas. E por que que eu acho que não é muito positivo? Porque eu acho, assim, aqui parece que eles... Eu não sei se é mais atrasado em relação ao Brasil. Tem muita gente que fala, não, porque é atrasado, porque a medicina é atrasada. Mas, assim, o que eu acho é que aqui... Por exemplo, gente, se você chega no hospital, tá? Já aconteceu comigo. Eu cheguei e falei que eu queria fazer tal exame por motivo de prevenção mesmo, né? Aí, nesse hospital, tinha até a tradutora, ela me atendeu, ela falou assim, mas você tá sentindo dor nesse lugar? Eu falei, não. Ela falou assim, você já sentiu dor alguma vez? Eu falei, também não. Ela falou, e você tem históricos na família de problemas nesse lugar? Falei, não, também não, mas era só pra prevenir mesmo. Falei pra moça, né? Falei, não, era só pra prevenir mesmo, tal. Queria, tipo, fazer um check-up, assim, né? E aí, simplesmente, eles não me atenderam, gente. A tradutora falou, ela falou, olha, eu não vou nem te encaminhar pro médico porque ele vai falar que não vai te atender. Então, tipo assim, como assim? Eu quero pagar por esse exame, eu quero pagar por essa consulta e eles não vão me atender só porque eu não tô com dor. Eles não entendem muito bem, pode ser uma questão cultural isso, tá? Mas, como eu fui criada no Brasil, eu não entendo eles e eles também não me entendem, então eu acho isso negativo, né? Eles não entendem isso de você ir no hospital pra fazer as coisas pra se prevenir, sabe? Eles acham assim, se você não tá com dor, se você não tem histórico, se você não tem nem idade pra desenvolver essa doença, por que você tá vindo aqui fazer o exame? Por que você tá, sabe? E aí, quando aconteceu isso comigo, nossa, eu fui embora do hospital, assim, muito brava porque eu falei, gente, eu quero pagar. E a tradutora falou assim pra mim, olha, o médico não vai querer fazer esse exame em você porque você não tá com dor, você não tá passando mal, você não tá com nada. E mesmo se ele aceitar, o seu seguro-saúde não vai cobrir. Porque não é questão de saúde, você não tá com esse problema, você não tá sofrendo disso. Tipo assim, então pra que eu tenho meu seguro-saúde, se meu seguro-saúde não vai cobrir? E aí eu lembro que eu fiquei, assim, muito irritada esse dia e aí depois eu tava conversando, né, com uma conhecida e nessa época eu tinha pouco tempo de Japão, assim, sei lá, devia ter no máximo dois anos. E essa conhecida que já mora aqui há muitos anos, ela me falou assim, Nayara, é assim mesmo? Ela falou, toda vez que você quiser fazer um exame, você já chega falando que tá com dor naquele lugar. Ela falou, você chega falando que tá com dor. Porque essa minha conhecida falou que aconteceu o mesmo com ela. Ela foi num hospital, ela queria fazer um exame lá de rotina, só que ela não tava com dor, ela não tava com nada e não atenderam. Aí ela foi num outro hospital, chegou nesse outro hospital e falou, olha, eu queria fazer esse exame porque eu tô sentindo dor, tô sentindo umas pontadas nessa região e não é normal, nunca tive isso, nananã. Ela falou assim, eu não tava sentindo nada. Mas eu sabia que se eu não falasse desse jeito, eles não iam me atender. Então ela falou assim, você tem que, por exemplo, se você quiser fazer uma mamografia, você tem que chegar falando que você tá com dor no peito, sabe? Que não tá legal, que tá estranho, que você não tá conseguindo dormir. É nesse nível, sabe? Então eu não acho isso legal. Porque assim, se eu tô pagando por esse atendimento, por esse exame, eu considero que eles tinham que me atender, certo? Que eles tinham que me atender, eu tô pagando. E não é assim que acontece, sabe? Não é assim que acontece. Eles vão te examinar se você chegar falando que tá com dor, que tá doendo. Ah, eu tô sentindo muita dor de cabeça, então eu queria fazer um exame. Agora, se você falar, poxa, eu podia fazer um exame da cabeça, né? Porque eu já tenho tantos anos e eu nunca fiz. Aí você vai lá, eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Você tem que chegar falando que você tá com dor realmente pra eles te atenderem. Então eu vejo isso como um ponto negativo. Eu não concordo com esse tipo de pensamento deles, né? Mas sou eu que tô morando aqui, então eu tenho que me adaptar ao jeito deles, embora eu não concorde. Outra coisa que eu acho um pouco negativo na parte de médicos e atendimentos, eu também já ouvi relatos, né? De mulheres que tiveram filhos aqui no Japão e que falam assim que o médico é muito frio. Por exemplo, no Brasil, o médico que tá fazendo o seu pré-natal, ele se envolve, né? Com o casal, ele pergunta o nome do bebê, né? Muitas vezes o médico até pergunta, e daí? Já fez o quartinho, né? Como que o irmãozinho tá achando do bebê que vai nascer? Tipo assim, né? O médico, ele se envolve, ele tem um vínculo. Aqui no Japão, eles não são de criar vínculos com você, sabe? Tem pessoas que falam que vai lá, faz o pré-natal, tipo, o médico nem pergunta como que vai ser o nome do seu bebê, nem pergunta, nem quer saber. Isso também é cultural, porque o japonês, ele é um pouco mais frio, ele é mais na dele, ele é médico, você é paciente, nós não somos amigos, entendeu? E no Brasil já não é assim. Então, isso é um choque cultural. Pode ser que pra muitas pessoas isso não seja nada negativo, mas pra mim, eu sinto como uma coisa negativa. eles te atendem com muita educação, tudo que, assim, no hospital, que eles vão pôr em você, tipo, se eles vão te dar uma vacina, pôr um soro, alguma coisa, é sempre com licença, me desculpa, é sempre, assim, com muita educação, então eles têm um padrão de atendimento extremamente educado, porém, zero afetividade, assim, sabe? Zero carinho. Pode até ter pessoas que comentem, ah, não, mas quando eu ganhei nenê, as enfermeiras foram super amáveis, e bababá. Pode acontecer? Pode, gente, mas não é o que a maioria relata, sabe? Não é o que a gente ouve, assim, da maioria, e até mesmo eu, quando eu já precisei de atendimento médico, não recebi todo esse carinho. Eles, como eu tô falando pra vocês, eles são, sim, muito atenciosos, e seguem um padrão de qualidade e de educação, de te pedir licença pra encostar em você, de pedir desculpa, se eles vão colar alguma coisa em você que é um pouco gelado, eles falam, ah, me desculpa, tá muito gelado, mas vai ser rapidinho, então eles têm um padrão de atendimento, mas não têm um vínculo muito afetivo, acho que vocês conseguiram me entender. Então, eu considero essa parte de saúde, de atendimento, dentista, é um ponto negativo, tá? Eu prefiro sempre, quando eu vou passear no Brasil, eu já prefiro ir nos médicos, fazer exames, passar pelo dentista e fazer tudo lá, por mais que lá eu tenha que pagar o particular, e aqui eu poderia fazer pelo meu plano de saúde, mas eu prefiro. Então, foi esse o vídeo, eu quero lembrar mais uma vez que essas experiências, gente, são minhas experiências, é baseado na minha opinião, sobre o que eu acho, sobre o que eu sinto, tá? Pra outras pessoas, isso pode não ser negativo, mas eu fiz esse vídeo com muito carinho pra ajudar você que tá pesquisando sobre a vida no Japão. Se você gostou, não esqueça de curtir. Te vejo no próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané! Tchau! 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 Tchau!